Quando eu falo em fome, em desigualdade social, eu falo por experiência própria. Eu tenho um amigo que diz que eu tenho cara de rico. Se é que eu tenho essa cara, eu só tenho a cara, porque eu sei exatamente o que significa não ter o que comer. Essa é uma experiência que deixa uma cicatriz na alma. Eu comecei interessado em tratar da ditadura, mas a figura de Aloysio Alves chamou muita atenção. A gente tem na história brasileira, ainda hoje a gente não consegue se livrar disso. Isso recebe vários nomes na historiografia. Hoje o termo populismo continua em moda, ele não sai de moda de jeito nenhum. Desde a produção historiográfica, na área das ciências sociais, na década de 1960 até hoje, ele está lá. Ele está lá e é utilizado como ferramenta não só na América Latina, nos Estados Unidos, na história da Rússia, em vários países da Europa. É um termo que se aplica a tantas realidades que alguns têm muita resistência em utilizá-lo. E sobre ele também há uma quantidade enorme de posições. Então, o termo populismo é utilizado, por exemplo, na historiografia do Quentin Skinner, que fala das fundações do pensamento político moderno, para falar da reforma protestante e do renascimento. Mas é utilizado para pessoas que estudam a história dos Estados Unidos do século XIX, alguns períodos diferentes e tal. Então, é muito difícil você classificar. Seja como for na produção historiográfica brasileira e nas humanidades em geral, era muito forte a referência ao populismo nesse período de 1945, 1964. E, nesse sentido, isso me foi muito útil. O trabalho que você cita do professor Jorge Ferreira, que é uma coletânea do populismo em sua história, e tem vários outros. Tem muita gente que, se você falar do populismo significando isso, ele não aceita e tal. Dá uma briga danada. Mas, naquele momento, ele foi uma ferramenta útil para mim para entender o surgimento das lideranças carismáticas. Porque você tem vários trabalhos que mostram que uma das grandes transformações que ocorrem no Brasil até a década de 1960 é o desenvolvimento dos meios de comunicação social, o avanço tecnológico de várias formas diferentes. Isso foi utilizado como máquina de propaganda por diversos grupos, políticos, movimentos sociais diversos, de várias naturezas diferentes, e também por lideranças carismáticas que surgem nesse período. Aluísio Alves foi uma liderança muito impactante. Aquela coisa que você não consegue ficar indiferente. Ele foi uma das muitas lideranças carismáticas que surgiram nesse período. Ele era um jornalista. Ele foi grande amigo do Carlos Lacerda e do Rio. o Carlos Lacerda para fazer frente ao Assis Chateaubriand. A origem desse nome é muito interessante aqui na Paraíba, da família dele, mas essa é outra história. Para fazer frente aos Diários Associados, o Carlos Lacerda queria criar uma rede de tribunas. Então, ele criou um jornal aí no Rio chamado Tribuna da Imprensa. E, em 1950, o Aluísio Alves criou um jornal aqui no Rio Grande do Norte chamado Tribuna do Norte, que existe até hoje e que é o jornal de maior circulação. E, na verdade, foi criado todo um grupo, um conglomerado de comunicação com rádio, retransmissor aqui da Globo e tal. é controlado por um grupo familiar no qual ele é o grande patriarca. Nas eleições de 1960, a Luísio Alves, que era um jornalista, a sua liderança carismática chamou muita atenção no cenário do Estado, porque a Luísio conseguiu fazer algumas coisas já na campanha eleitoral, que até onde a gente sabe, e outras pesquisas já foram feitas, nunca tinha sido feita antes. Então, por exemplo, ele conseguiu um apoio. Ele era um líder odenista, mas ele não conseguiu a ODRN, a legenda ODRN. teve apoio do PSD, teve que ir ao Rio, teve que ir à Brasília, conversou com o Juscelino Kubitschek. Foi uma negociação, porque ele era um líder. Ele foi líder da ODRN de 1946 até 1960. E aí, quando ele sai candidato, ele sai pelo PSD, mas ele consegue um leque de apoios que vai dos ex-integralistas que atuavam aqui no Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte tem muitos integralistas. A gente não sabe como está surgindo essa extrema-direita. Parece que surgiu com o Bolsonaro, mas está aí, sempre esteve, desde o início, há cem anos. O maior partido nazi-fascista fora da Europa foi aqui no Brasil. Isso não foi de graça. Ele conseguiu apoios que iam dos ex-integralistas, passando pelos políticos, digamos, tradicionais, daqueles grandes partidos do DN, PTB, PSD, era o líder do PSD, mas até muitos comunistas e outros grupos de esquerda que atuavam na ilegalidade. Então, ele formou um leque que é impressionante. Ele também contratou uma empresa, o que chamaríamos contemporaneamente, de uma empresa de publicidade. Ele trabalhou com efetiva propaganda política, o que foi uma grande novidade no Estado. Ele se utilizou fartamente dos meios de comunicação, como nunca antes se havia utilizado. E isso é proporcionado, como eu disse, com o desenvolvimento dos meios de comunicação de massa. O Estado também passava por um momento de inversão do quadro demográfico, em que a maioria da população deixava de ser rural e passava a ser urbana. Essa concentração populacional, essa urbanização fez surgir, estava fazendo surgir uma quantidade enorme de movimentos sociais. Então, a utilização de meios de comunicação de massa fez com que ele tivesse apoio de vários sindicatos, de várias organizações. O Brasil, em 1960, e o Rio Grande do Norte em particular, eram um lugar com muita evolução, havia muitas propostas políticas, muitos grupos. O Brasil tinha passado por muitas crises institucionais. Enfim, como eu disse, o Brasil não é um país para principiantes. Falar de crise, quando você fala... Não, e a normalidade institucional? A normalidade institucional é o ponto fora da curva. Então, a gente vive na crise. Então, assim, a figura de Aloysio é uma grande liderança carismática. Eu cheguei a entrevistá-lo nos anos 1990, foi muito difícil conseguir entrevistar ele, mas era uma figura impactante. E como você teve várias outras no Brasil, em vários outros lugares, a figura aqui, por exemplo, de Pernambuco, de Miguel Arraes, é uma liderança brisola, brisola aí no Rio, e no Rio Grande do Sul. Então, são essas figuras que você não consegue ficar indiferente a elas. que despertam um amor desvairado, uma paixão desvairada, mas também despertam um ódio incontrolável. O surgimento e a manutenção dessas lideranças carismáticas é uniforme. E depois, já ali no mestrado, eu detectei alguma informação, mas depois, no doutorado, eu percebi que muitas das coisas que foram realizadas durante o governo Aloysio Alves por uma série de conjunturas impactaram muito o Brasil, influenciaram muito a realidade brasileira e a realidade das relações entre o Brasil e a América Latina e os Estados Unidos. Porque, durante o governo Aloysio Alves, muitas das coisas que ocorreram no Rio Grande do Norte foram uma espécie de experiência piloto, digamos assim, e depois foram reproduzidas e replicadas em vários outros lugares do Brasil e da América Latina. E alguns até serviram de modelo e são referenciadas até hoje para o bem e para o mal. Mas isso eu só tive uma... Eu não tinha acesso a tanta documentação, informação, só na época do doutorado que eu pude trabalhar melhor isso. Originalmente, no meu doutorado, a proposta era para estudar a Aliança para o Progresso no Rio Grande do Norte, mas depois eu fui percebendo a quantidade enorme de conexões que havia com outros países da América Latina, com outras realidades do país. Então, há várias outras questões que surgem, que acontecem durante a ditadura, mas, em termos do populismo, ele fornecia ferramentas muito úteis para estudar, identificar essas alterações na vida econômica, social, cultural, ocasionadas por esse fenômeno da urbanização e do desenvolvimento dos meios de comunicação de massa. Vários instrumentos de propaganda política, digamos assim, foram largamente utilizados. e os anos 60, especialmente a primeira metade, é assim, digamos, ocupou as primeiras faixas do Rio de Parede e da Guerra Fria. Então, até hoje, já se vão aí cerca de 30 anos, mais ou menos. Eu comecei a trabalhar com isso, mas tem muita coisa ainda que aparece, tem muita informação ainda que a gente não tem acesso pleno. E olha que eu consegui já alguns milhares de documentos. Mas sei que tem muitos trabalhos aí que estão sendo feitos. Que bom, que o meu trabalho também estimulou outros, bem estimulado. Ali no pré-ditadura e depois da ditadura, há várias questões que ocorrem aqui no Rio Grande do Morte, que, para o bem ou para o mal, elas são depois replicadas ou ganham muita atenção. Eu falava da Aliança para o Progresso, assim, foi muito impactante a Aliança para o Progresso. Por quê? Porque a Aliança para o Progresso foi o principal programa de política externa dos Estados Unidos para a América Latina na primeira metade da década de 1960. E é a partir desse momento que você tem, não só no Brasil, mas em todo o Cone Sul, a partir daí, isso vai durar até os anos 70, o estabelecimento de várias ditaduras militares, todas com apoio logístico, militar, econômico, político, dos Estados Unidos. Então, o Rio Grande do Norte foi, em termos per capita, o Estado que mais recebeu recursos da Aliança. Muito resumidamente, é muito difícil ser telegráfico, mas eu vou tentar ser. A Aliança para o Progresso é uma reação do governo dos Estados Unidos à Revolução Cubana. e ele propunha fazer uma aliança com os países chamado Terceiro Mundo, especialmente latino-americanos, para promover o progresso econômico. Porque, na leitura do governo dos Estados Unidos, diziam os principais formuladores da Aliança para o Progresso, como, por exemplo, Lincoln Gordon, que era um professor de economia de Harvard, que foi embaixador dos Estados Unidos aqui no Brasil, a miséria seria um campo fértil para a proliferação de ideias contrárias à ordem. Como é que eles explicavam o que tinha ocorrido em Cuba? Um povo miserável que vivia numa ditadura fortemente anticomunista, com apoio dos Estados Unidos, liderada por Fugêncio Batista, não tinha nada a perder aceitando essa ditadura ou aceitando ir, digamos assim, para viver a experiência do perigo vermelho. Então, se você não contém o avanço da miséria, ela se torna uma ameaça. Então, a ideia era conter isso. E, segundo dados da CEPAL, que é um órgão da ONU que existe até hoje, a Comissão Econômica para a América Latina, a região mais pobre do continente latino-americano era o semiárido nordestino, que tinha também o principal movimento camponês do Brasil, que, guardadas as devidas proporções, talvez até um pouco anacrônico fazer essa comparação, mas era uma espécie do que é o MST hoje, que eram as ligas camponesas. Então, a Aliança para o Progresso, quando ela vem ao Brasil, ela quer atingir, lidar com essas realidades, mas ela queria se estabelecer, por exemplo, em Pernambuco, o estado mais importante, a influência, a época governada por Miguel Arraio, mas não consegue. Há muita resistência. A Sudene, recém-criada, com os céus furtados, todo aquele ideal do desenvolvimentismo estava lá. A Sudene não era esse antro de corrupção que se transformou depois. Então, o Rio Grande do Norte foi escolhido para ser aquilo que o embaixador dos Estados Unidos chamava de uma ilha de sanidade, que é uma expressão do Lincoln Gordon. dizia assim, olha, o que seria uma ilha de sanidade? Seria uma espécie de vitrine, de mostruário, daquilo de bom que os Estados Unidos poderiam fazer, não só pelo Nordeste e pelo Brasil, mas por toda a América Latina. Então, basicamente, a ideia da Aliança para o Progresso era investir recursos, dinheiro, muito dinheiro, uma quantidade enorme, vultosa mesmo, para investimentos em infraestrutura e em educação, especialmente, e também com atitudes assistencialistas de distribuição de gêneros alimentícios e roupas. Oficialmente, isso era um acordo do Brasil e dos Estados Unidos e haveria, na aplicação desses recursos, o controle, a supervisão, o estabelecimento de metas pela Sudene, que era o órgão que atuava no Nordeste, a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Só que, logo no início, você tem corrupção, você tem uma série de questões e os políticos tradicionais, e dizem, olha, se vocês ficarem nessa história de Sudene, esse governo subversivo comunista, os comunistas vão tomar conta. Lembre-se de um período bastante efervescente, Jânio Quadros renunciou, Jango assumiu, plebiscito de 1963, uma loucura. Crise dos mísseis de 1962, eu estou passando por cima de um monte de coisa. Então, o que aconteceu? Há um determinado momento que o governo dos Estados Unidos diz, olha, vamos fazer o seguinte, vamos mandar dinheiro diretamente para os políticos que, da perspectiva do governo dos Estados Unidos, eram políticos confiáveis. Então, Aloysio Alves, no Rio Grande do Norte, recebeu uma quantidade, o governo Aloysio Alves recebeu uma quantidade gigantesca de recursos. A ideia do governo dos Estados Unidos é que o Rio Grande do Norte fosse uma espécie de contraponto de Pernambuco. Se Pernambuco tinha um governador de esquerda socialista como Miguel Arraes, você teria aqui um político mais à direita, Aloysio Alves, conservador, que era católico. Se lá você tinha as ligas camponesas fortes em Pernambuco, que atuavam com forte presença de participação de evangélicos, assembleanos, batistas e presterianos, e também com muitos comunistas que atuavam na ilegalidade, aqui no Rio Grande do Norte você tinha os sindicatos rurais, que eram controlados pela Igreja Romana, e o vice-governador do Rio Grande do Norte era o Monsenhor Valfredo Gugel, que despachava no Palácio do Governo devidamente paramentado com os paramentos de clérigo católico. Há uma série muito grande de iniciativas que são feitas a partir da Aliança para o Progresso. É uma quantidade enorme de coisas. Eu vou citar apenas duas, porque são referências importantes até hoje, ainda antes da ditadura. Na verdade, isso está três. Uma é a questão, para você ter uma ideia, o método de alfabetização que depois ficou conhecido como o médico Paulo Freire. Ele começou no Rio Grande do Norte, na cidade natal do então governador Aloysio Alves, com o recurso da Aliança para o Progresso, que era um método que queria dar mais autonomia às pessoas. Era um método de alfabetização de adultos. Então, em vez de você aprender B-O-B-O-L-A-L-A, você aprenderia F-O-M-E-M-E, fome, sede, coisas dessa natureza. E foi um método que deu muito resultado. Teve outras iniciativas. O prefeito de Natal, Bijao Mareão, tem uma campanha que até hoje é estudada. A campanha de pé no chão também se aprende a ver. Tem vários movimentos de educação, o MEB, enfim. Então, isso começou no Rio Grande do Norte. Outra coisa é que essa ação assistencialista da Aliança para o Progresso, a distribuição de gêneros alimentícios que ocorreu em todo o país e de povo, ela era feita através de uma organização católica que existe até hoje chamada Cáritas. E com a iniciativa do então Monsenhor Eugênio Salles, que depois virou o cardeal Dom Eugênio Salles, que foi aí que viu, que na verdade ele é aqui do Rio Grande do Norte, da cidade de Acari, o que nós chamamos hoje de campanha da fraternidade da Igreja Católica começou aqui no Rio Grande do Norte com a distribuição de gêneros alimentícios da Aliança para o Progresso. E ainda uma terceira coisa que também começa em vários lugares do país, mas aqui também é o financiamento ainda antes de 1964. Nas eleições, por exemplo, de 1962 o calendário era bastante diferente. Em 1962 teve eleições para o Senado no Rio Grande do Norte. E aí você tem a utilização de recursos da Aliança para o Progresso para financiar uma verdadeira bancada no Congresso Nacional que da perspectiva do governo dos Estados Unidos era favorável. Então foram desviados recursos através de várias organizações que foram criadas como o IPES ou o IBAD e outros órgãos assim. Tem muitos trabalhos sobre isso. O René Arraman Dreyfus, que era um uruguaio brasilianista que foi aí em 1964, conquista do Estado, que na verdade é uma tese de doutorado em Glasgow na Escócia, ele mostra como isso foi feito. Depois de 1964, no Rio Grande do Norte, em todo o Brasil foram criados inquéritos policiais militares. E no Rio Grande do Norte, além desses inquéritos, foi criado pelo então governador uma que ele chamou de CEI, uma Comissão Especial de Investigações, que era uma comissão comandada por dois delegados que vieram de Pernambuco, que eram delegados que tinham feito treinamento em uma escola criada pelos Estados Unidos, que tem vários nomes, Escola do Panamá, Escola das Américas e tal, que era basicamente uma escola de treinamento policial militar, mas também treinou funcionários públicos, em que o pessoal fazia curso. Você tem hoje acesso em alguns sites nos Estados Unidos, várias universidades, você consegue ver, por exemplo, algumas universidades em Washington, você consegue ver os textos, os sílabas, como é que a gente diz, o plano de curso, digamos assim, dos cursos, sobre interrogatório, infiltração, lugar para treinar em espiões e tal. Então, essa comissão, ela produziu um relatório que foi publicado na íntegra no Diário de Natal, que na época era o jornal de maior situação do Estado, em setembro de 1964, intitulado Subversão no Rio Grande do Norte. Então, várias das... Além desse, você tinha um inquérito policial militar, né? Você tem vários livros de memória de pessoas que foram interrogadas por essa comissão, que eles ficavam apavorados com essas pessoas. Dizem, olha, muita gente... Existem vários trabalhos das memórias da ditadura militar, de gente que foi presa e torturada. Dizem, olha, quando a gente ia para o exército, naquele momento inicial, ali em 64, a gente sabia que a gente ia levar umas bordoadas, e os militares eram muito truculentos, violentos e tal, mas a gente sabia que estava com a verdade, o que estava ocorrendo era uma injustiça, que a democracia estava ameaçada, mas a gente aguentava. Esses caras dessa comissão criada pelo governador, eles não encostavam o dedo em você, mas as pessoas ficavam apavoradas, porque eles tinham uma forma diferente de lidar. Muito tempo atrás, eu apresentei um trabalho sobre um dos cursos que era feito na Escola das Américas. O título é, imagine você, Teoria da Coerção. O pessoal trabalhava com behaviorismo, mudança comportamental, quer dizer, é muita coisa assim da Guerra Fria. Então, essa experiência piloto, por exemplo, dessa comissão, que aí já é o pós-64, pós-ditadura, ela foi considerada uma espécie de um case que depois foi replicado em vários outros lugares. Eu consegui uma documentação um tempo atrás, mas não fui muito a fundo, por exemplo, isso foi replicado no Chile. E já vi notícias de pessoas que trabalham com isso, que foi replicado também na Argentina. Comparativamente, você sabe que o número de perseguidos e desaparecidos políticos no Chile e na Argentina, comparativamente ao Brasil, são muito maiores. aqui no Brasil você tem algumas centenas, lá você tem dezenas de milhares, embora que todas as vidas sejam importantes em qualquer proporção. Mas eu quero só dizer assim que, comparativamente, você tem uma perseguição, parece que foi muito mais aplicada. Então, assim, o Rio Grande do Norte tem essas experiências piloto que são usadas de formas diferentes, mas que estão muito vinculadas até onde a documentação que eu pude analisar mostrou, a presença dos Estados Unidos, porque ele se envolve decisivamente aqui. Então, assim, todo o ferramental que é construído pelo aparelho do Estado, pelo aparelho burocrático que se forma com a ditadura, ele bebe nessa fonte. Então, como aqui há um investimento muito grande dos Estados Unidos em tempos de Guerra Fria, nesse momento inicial, essas experiências piloto acontecem muito. Num momento posterior, não. A gente está muito vinculado a outras experiências que ocorrem, como você falou, apresentar a luta armada. Não sei quantos grupos que surgem, mas aí mais para o final da década de 60, que eles começam a atuar, especialmente depois do AI-5, em que há um endurecimento da ditadura. até o final de 68, você ainda tinha, mesmo com os atos institucionais, muita, muita não, mas alguma expressão de resistência, inclusive de grupos que apoiaram a ditadura, como a Luiz Alves, e que depois são caçados. A Luiz Alves é um líder aqui do MDB, mas ele não foi fundador do MDB, como em vários outros estados. Ele foi fundador da Arena, tanto que o Rio Grande do Norte, até o AI-5, tem a Arena Vermelha, aquela Arena do Dinar do Mariso, digamos assim, o arco-inimigo, a grande liderança, uma espécie de arco-inimigo do Aloysio Alves, e a Arena Verde, que era a cor do Aloysio. Mas, depois que ele é caçado, ele tem um grupo político maior, ex-governador, enfim, e cria isso. Mas, enfim, essas experiências piloto são depois replicadas. Então, a campanha da fraternidade, campanhas de alfabetização, obviamente que o programa Paulo Freire, depois seria conhecido como método de alfabetização de Paulo Freire, que é o projeto Angicos, 40 anos depois, 40 horas depois, que era o período de alfabetização, foi considerado subversivo e abandonado. A campanha da fraternidade, não. Tem várias questões que ocorrem ali, mas esse método, essa aplicação, esse formato de interrogatório, até onde eu consegui ver, o Rio Grande do Norte é uma das primeiras, se não a primeira experiência, que depois é replicada. Porque essa farta documentação de como foi feito esse interrogatório, do que é que se produziu, de como se dava visibilidade nos jornais para perseguir os subversivos e combater o perigo vermelho, o câncer vermelho, ele é depois replicado. O perigo vermelho parece estar de volta no Brasil, principalmente se você não gostar do presidente. Para qualquer pessoa que vai estudar a ditadura brasileira, uma das questões que me parece fundamental, especialmente a história da ditadura, eu como historiador, penso que uma questão muito central na construção da história são as fontes. Tem um historiador, tem uma frase que eu acho muito interessante, que é o Paul Vain, ou Paul Vain, como querem alguns, enfim, não importa, ele diz assim, o conhecimento histórico é o que as fontes fazem dele. Não é que as fontes falam por si só, elas falam apenas para responder as questões que o historiador lança sobre elas. mas sem fontes, sem algum tipo de registro do passado, fica muito difícil fazer história. Na minha pesquisa de doutorado, a forma de encarar o que foi a Aliança para o Progresso mudou muito quando fui para os Estados Unidos, justamente pelo acesso à informação. Grande parte dos grandes trabalhos que foram feitos sobre a forma como o Estado brasileiro atuou, por várias razões, são pessoas que, em maior ou menor grau, tiveram algum contato, ou foram os Estados Unidos pesquisar, ou tiveram algum contato com algum tipo de produção que teve acesso à informação lá. Você tem vários trabalhos clássicos que foram feitos lá. Por exemplo, Estado e Oposição no Brasil, da Maria Helena, quer dizer, foi feita lá, é uma tese de doutorado da Universidade do Texas. Eu encontrei nos Estados Unidos, como eu disse no meu doutorado, eu fiz o Sandwich, passei uma temporada na região metropolitana de Washington, e fui lá no National Archives, seria uma espécie de arquivo nacional, que tem dois nos Estados Unidos, um é em Washington, que tem documentação mais ou menos até a Segunda Guerra, e, da Segunda Guerra para hoje, eles têm uma espécie de novo National Archives que fica numa cidadezinha do lado do Washington, que chama-se College Park, em Maryland. Então, esse lugar foi assim, é onde eu encontrei uma quantidade enorme de coisas, em que eu utilizei muito os despachos consulares que estavam disponíveis para qualquer pesquisador, qualquer historiador, enfim. Mas, no meio desses despachos consulares, que eram despachos das representações diplomáticas dos Estados Unidos aqui no Brasil, você tinha descrições muito detalhadas sobre o que ocorria no Brasil. E, em vários desses despachos, há uma fartíssima documentação do governo brasileiro. Então, eu encontrei lá documentos produzidos pelo governo brasileiro que ainda hoje não estão disponíveis para pesquisa em nenhum lugar aqui, nem no Arquivo do Itamaraty, nem aí no Rio, nem em São Paulo, nem em Brasília, nem no Rio Grande do Sul, nem em Recife. Eu rodei esse país atrás de um tipo de coisa. E, às vezes, dependendo do que você vai estudar, é mais fácil você ir para lá do que aqui. E não é porque foi uma coisa maquiavélica que os Estados Unidos... Não! É porque eles preservam a sua memória. É porque você pode ter acesso à informação. teve algum tipo de documentação lá que eu tive que acessar, que eu entrei com uma espécie, não seria exatamente isso, uma espécie de ação na Justiça para acessar a informação, dizendo que eu sou professor, sou pesquisador, estou fazendo doutorado, sou brasileiro, estou aqui estudando as relações de Brasil e Estados Unidos. Eu quero ter acesso a essa documentação. Foi liberado! Tudo organizado, tudo bonitinho. Eu encontrei documentos produzidos pelo governo do Rio Grande do Norte, porque eles guardavam cópias de tudo que não estão disponíveis aqui. E eu estou falando de um período de décadas atrás. Quando você ia... Eu não sei como são os arquivos, todos os arquivos que você frequenta, mas quando eu comecei a frequentar arquivo aqui no Rio Grande do Norte, o Arquivo Público do Estado, e eu estive em alguns lugares também no Rio, em São Paulo, em Brasília nem tanto, mas aí no Rio... Eu não sei se você tem algum problema com rato, barata, escorpião. Então, você não tinha esse mundo digital que a gente tem hoje. Então, assim, é uma coisa impressionante. Então, o acesso à informação nos Estados Unidos me fez ver as coisas de um jeito diferente. Eu estava inicialmente focado no que estava acontecendo no Rio Grande do Norte, mas depois eu percebi que o que houve, na verdade, é um grande plano para toda a América Latina, porque a preocupação era a Revolução Cubana. Até a Revolução Cubana, de novo vou tentar ser telegráfica, como era desenhada a política externa dos Estados Unidos? Qual era a preocupação central? Era em todos os projetos de defesa hemisférica, defender o continente de uma possível invasão do inimigo externo da União Soviética e tal. Estamos em tempos de Guerra Fria, essa é a cabeça. Com a Revolução Cubana, há uma completa reorientação na política externa dos Estados Unidos, porque a preocupação passa a ser o inimigo interno. Então, há todo um esforço do aparelho burocrático do Departamento de Estado. Lembrando, na estrutura burocrática do governo dos Estados Unidos, não existe Ministério das Relações Exteriores. O equivalente disso é o Departamento de Estado. Então, através das representações diplomáticas em toda a América Latina para saber o que estava acontecendo para combater os inimigos internos. Então, por conta disso, você tem acesso a muita informação. Eu encontrei informações sobre o que estava acontecendo na Argentina, no Chile, no Uruguai, no Paraguai, na Colômbia, no Panamá, enfim, no Haiti, ali perto de Cuba e tal, porque estava tudo lá. Só que é um negócio assim, milhões de documentos. Você, na vida acadêmica, o que termina é o prazo, não é o trabalho. Então, por isso que eu disse, tem algumas décadas que estou lidando com os documentos que se referiam ao Rio Grande do Norte e não consegui acessar tudo. Porque eles anotavam tudo, eles registravam tudo. Então, a gente não gosta muito de papel. Aqui a cultura ibérica brasileira, especialmente aqui no Nordeste, na região que chamamos hoje de Nordeste, tem muita cultura da palavra. mas a cultura puritana, calvinista, ela resista bonitinho. Então, é impressionante. Eles têm listas de tudo, eles resistam tudo. E nesses tempos de Guerra Fria, espionagem, tem relatório de tudo, sabe? É uma farta documentação, que obviamente você tem que ter alguns cuidados para ler, porque é sempre assim, o mundo vai se acabar. É aquela estratégia do serviço público que é comum em qualquer lugar do mundo. Se você quer pedir recursos, dito de uma outra forma, quem não chora, não ama. Se você disser assim, olha, aqui temos um problema e tal, me ajude, por favor, estou precisando de recursos aqui para a educação, recursos aqui para o Estado. Ah, se vira. Como é que você resolve esse processo assim? Olha, os comunistas estão aqui. Ou você faz alguma coisa agora, ou tchau, Brasil. Entendeu? Então, em nome desse... Você tem que inventar um grande perigo, mesmo dar uma dimensão muito maior do que ele teve. Comparativamente, você vê, como eu disse, a gente tem centenas de perseguidos por isso num país do tamanho do Brasil, que é um continente, mas às vezes você lê alguns documentos e parece que o que ocorrer aqui é muito mais complicado do que o que está ocorrendo em outros lugares, em que você teve dezenas de milhares. Mas, por outro lado, alguns dizem não, é porque há uma mobilização tão grande aqui que você conseguiu frear mais o avanço desses grupos diversos que lutavam. E havia muito bate-cabeça sobre essa questão, por exemplo, da luta armada, que é muito forte, muita coisa aí nas universidades do Rio. É muito engraçado ler alguns documentos lá nos Estados Unidos, porque o pessoal percebia claramente o que a gente sabe hoje diz em tom de brincadeira, que as esquerdas naquela época, não sei se parece muito lá de hoje, que o lema delas era assim, juntos venceremos, uns aos outros. Muita subdivisão, uma quantidade enorme. E, às vezes, inclusive, uma das ações do governo dos Estados Unidos era atuar nessa área. Então, assim, a grande questão que eu queria ressaltar, meu caro, é o acesso à informação. Hoje, se você quiser fazer uma boa história dos Estados Unidos, da ditadura militar na América Latina, especialmente no Brasil, a informação que eu tenho é que nos Estados Unidos você encontra muita coisa. Por exemplo, os grupos que nós temos aí do Tortura Nunca Mais, ditadura nunca mais, como é que começa esse esforço? Esse esforço começa com duas lideranças religiosas, que é o pastor presbiteriano Jaime Wright e o bispo católico, não é Dom Eugênio, é Dom Paulo Evaristo Arnes, que ele junta depoimentos, e essa documentação não ficou no Brasil. uma parte foi para a Genéria, na Suíça, e outra parte foi para os Estados Unidos. E essa documentação foi preservada. Agora não, tem muita coisa que está em memorial da ditadura, tem muita coisa que está online. A gente imagina que tudo que havia nos Estados Unidos, eu ainda vejo esse ranço anti-americano muito forte assim, mas a gente tem que separar as coisas. Uma coisa é o governo, outra coisa é a sociedade civil. Você imagine agora se a imagem do Brasil não está muito boa nesses tempos. Mas você imaginar que toda a sociedade brasileira é de extrema-direita e tal, é uma grande domíncia, não faz sentido. Então, da mesma forma, se organizam nos Estados Unidos, por exemplo, uma quantidade enorme de grupos, de movimentos sociais, inclusive vários grupos religiosos, especialmente cristãos, católicos e protestantes, que participam da resistência à ditadura. A mudança no doutorado é acessar essa documentação e perceber que o que ocorreu no Rio Grande do Norte, na verdade, teve algumas, como eu disse, experiências, mas é uma coisa muito maior. É que você tem várias tentativas em vários lugares. Todo o investimento que houve, por exemplo, em educação policial militar, em treinamento policial militar, há um investimento muito grande. vários funcionários públicos, com muito investimento em educação, um investimento no financiamento de grupos políticos. Há muito investimento nisso. Há dinheiro nisso. Isso é necessário para formar pessoas que vão atuar para dar apoio e suporte a essa perspectiva. porque havia um objetivo dos Estados Unidos, evitar novas culpas. Uma frase das muitas que a gente pode escolher, do Nixon, que foi vice-presidente do Dwight Eisenhower, de 1955 a 1960, e depois foi presidente na década de 1970, teve impeachment e tal, Walter Gabe, enfim, ele renunciou. Ele disse, nós sabemos que para onde o Brasil for, toda a América Latina irá. Então, a preocupação do que ocorria com o Brasil era sempre crucial, porque estamos falando de Guerra Fria. Cuba é uma ilha pequenininha e tal, comparado com território do Brasil, e nós tivemos quase a Terceira Guerra Mundial com a crise dos mísseis em 1962. Então, assim, ter uma ditadura aqui em tempos de Guerra Fria era fundamental para a política externa dos Estados Unidos. Não é só uma questão dos bons, porque haviam interesses, o que os alemães chamam de realpolitik. Então, assim, a questão do doutorado é ver como esses interesses foram construídos e como eles foram aplicados aqui. A Aliança para o Progresso ainda hoje é uma referência importante quando se fala das ditaduras na América Latina. Então, você tem vários trabalhos, uma quantidade enorme de coisas sobre isso. E muita gente viveu essa época. Eu entrevistei muita gente aqui no Brasil. É muito interessante, porque isso mexe com várias das nossas realidades. Há, inclusive, algumas semelhanças, um pouco anacrônicas, porque é outro tempo, outro período, outras demandas com o que ocorre hoje. Você teve problemas de crise sanitária, que foram abafados, por exemplo, uma crise de meningite. A minha esposa perdeu uma irmã que morreu de meningite. Eu acho que tinha cerca de dez meses. Isso foi abafado. O controle da mídia, enfim, coisas da ditadura. O debate sobre o que é democracia, como justifica... Essas coisas que a gente vive hoje. A pessoa diz assim, olha, eu quero ter a liberdade de defender o fim da liberdade. Como é que você faz isso? Porque isso é tudo em nome da democracia. No caso brasileiro, você tem algumas coisas muito interessantes. Por exemplo, o ato institucional número um fala da revolução. Revolução é um conceito, normalmente, associado à esquerda. Mas aqueles que deram golpe no Estado chamam a si próprios de revolucionários. Como é que pode, não é? Os usos que há de determinadas expressões. Quer dizer, é dado um golpe para fortalecer a democracia. Eu quero o fim da liberdade para defender a liberdade. Agora, você tem novidades hoje, como o negacionismo, que são coisas diferentes. E o negacionismo não é opinião. É como você dizer assim, olha, não existe lei da gravidade. É tipo só, ah? Não, eu quero ter a minha opinião. Não é opinião, né? Bom, minha trajetória se inicia, está muito vinculada à UFRN, à Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Foi aqui que eu fiz a minha graduação em História, licenciatura e bacharelado. No momento que eu concluí, o Brasil era outro no século passado. O Brasil, como dizem alguns, não é um país para principiantes, né? Então, é um país de muita crise. Eu venho da pobreza, sou neto de sapateiro, mas sempre fui muito apaixonado por História. Entretanto, naquela circunstância, investir em História era um grande desafio. Quando eu terminei a graduação, no século passado, só haviam oito programas de pós-graduação em História em todo o Brasil. Hoje, existem cerca de 100, eu não tenho certeza absoluta. O único programa do Norte e Nordeste era em Recife. Fui fazer um mestrado na Federal de Pernambuco. Concluído o mestrado, já iniciei a carreira... Passei no concurso público e iniciei a carreira como docente, ainda no século passado. Estou com 30 anos... Comecei bem cedo, né? Tenho 51. Estou com 30 anos de trabalho na UFRN, mas, vindo de família pobre aqui, eu trabalho, na verdade, desde os 11 anos de idade. Esse ano estou fazendo 40 anos de trabalho, de vida laboral. Contribuo com a Previdência desde os 14. Um dia eu me aposento. Na verdade, no doutorado, então, eu fui para São Paulo, fui na PUC, fiz um doutorado de sanduíche, e aí passei a primeira temporada nos Estados Unidos. E aí, depois do doutorado, já me envolvi com várias iniciativas para... Porque a nossa área estava mudando também, né? E aí, já no início desse século, participei do movimento de criação de um programa, do primeiro programa de pós-graduação na UFRN. Depois vieram os pós-doutorados, tive algumas experiências internacionais e nacionais. Participei, criei um PROCAD, que era um programa de cooperação acadêmica que juntou dezenas de professores aí do Rio e São Paulo, da UF e da PUC, e fortaleceu bastante o nosso programa. Depois, na minha segunda gestão, como coordenador do programa de pós-graduação, nós criamos aqui um doutorado em História na UFRN. E, mais recentemente, também participei de um esforço junto com... Obviamente, sempre um esforço coletivo com outros colegas. Nós estamos fazendo parte também do Profistória, que é uma rede de mestrados profissionais na área de ensino de História, da qual também faço parte. E, como eu gosto muito de Sarna para me coçar, a gente também, junto com outros colegas, participei da implantação aqui na UFRN. Nós entramos no sistema UAD da Universidade Aberta do Brasil, e nós também temos uma licenciatura EAD, a exemplo do que existe em vários outros países do mundo e universidades. E aí, no Rio, eu acho que tem a sede desse programa. Então, hoje eu atuo em todos os cinco... Eu sou um dos loucos aqui do meu departamento que atua nos cinco programas que nós temos na área de História. São três programas de graduação, dois presenciais, licenciatura e bacharelado, um programa de licenciatura à distância, EAD, mestrado e doutorado acadêmico, e mais um mestrado profissional dessa rede. Em termos de temáticas gerais, eu trabalhei com várias áreas, mas digamos que tem três áreas que sempre requereram uma atenção especial. Grosso modo, a história política do Brasil. Quando se fala no Rio, Brasília, São Paulo, não é sempre a história do Brasil. Quando é em outro lugar, a história regional. Mas eu acredito que é a história política do Brasil. Uma outra área que me interessa bastante é a história das relações internacionais. Eu vivi isso muito intensamente. No 11 de setembro, eu estava lá em Washington, quer dizer, um ano depois, no doutorado do Sanduíche. E uma outra área que eu tenho em algumas publicações a respeito que eu tenho investido também é a relação entre cristianismo, ou o mundo evangélico, ou o mundo protestante e política, que tem muita relação não só com o que está acontecendo hoje no Brasil, com a história política do Brasil, mas também nas relações internacionais. Isso afeta de várias maneiras as relações internacionais. Eu dou sempre uma atenção especial para o papel dos Estados Unidos e as relações dos Estados Unidos com o Brasil, com a América Latina e, obviamente, com outros países. Tchau, tchau, tchau.